Você sempre quis acompanhar uma obra de steel frame do início ao fim, né? Quis ver ela toda prontinha. Na verdade, você sempre quis ver da fundação até os acabamentos. Já, já eu mostro. Pois é, essas oportunidades. Por quê? Eu, Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso, acabei de aceitar um desafio. E a gente vai iniciar aqui na Dama do Gesso, no nosso canal do YouTube, um novo bloco chamado Dama em Ação, desafio. Casa Praia Rasa. Primeiro, essa casa se chama Casa Rasa, porque a gente está na Praia Rasa, no Búzios, aqui no Rio de Janeiro. E o que acontece? Esse é um desafio, né? Uma casa que eu, Helena, topei em executar. Por quê? Uma família comprou esse terreno já tem quase dois anos. Eles passaram alguns meses por um processo em elaboração de arquitetura e tudo mais, depois deram a entrada na prefeitura. E esse projeto aqui, né? No meio da pandemia, acabou ficando um ano e dois meses preso dentro da prefeitura. Olha só que loucura, gente! E a licença de obra saiu agora, no meio do ano, em julho. E aí, eles estavam desesperados. Helena, meu Deus, a gente já estava pensando em fazer em steel frame, porque a gente ama steel frame, mas agora a gente tem certeza que a gente quer fazer. Eu falei, poxa, é mesmo? Que legal! Por quê? Não, porque a gente quer casa pronta até o Natal. É tipo isso. Gente, eles me contratando em julho para entregar a obra pronta para o Natal. E aí, será que vai ou não vai? O que você acha dessa história? Mas continua acompanhando comigo aqui, que eu vou te passar todos os detalhes do que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer para conseguir dar o nosso máximo para atender esse cronograma extremamente apertado. Primeira coisa, vem comigo dar uma olhada nesse projeto de arquitetura. Diga para você, Tess, se você não tem uma bancada dessa de projeto nessa obra, coloque, viu, gente? Porque você ficar no meio do vento, sem aonde te apoiar, o seu projeto não dá certo, não. Então, o que acontece? Primeiro ponto. Esse projeto de arquitetura, ele passou por diversas revisões. E aí, foi muito engraçado, porque a família estava lá no meio da pandemia, etc., ela estava muito preocupada com o custo dos materiais. Então, elas estariam contratando o projeto de instalação, fundação e comprando os materiais para evitar as altas dos materiais. Só que o projeto ainda não tinha sido aprovado. O que aconteceu? Tiveram revisões. Então, eles têm um radia que não está valendo, um projeto de instalações que foi alterado e um projeto de arquitetura completamente diferente do que precisa ser executado. E aí, estamos fazendo o nosso malabarismo aqui, mas eu quero te apresentar o que foi a provar do que a gente vai estar executando, tá? E depois eu conto, nos próximos vídeos, o que a gente está fazendo para resolver esse cambalacho todo do projeto de instalação que precisa de alteração, do projeto de radia que precisa de revisão e toda a movimentação de terra que a gente está fazendo aqui ainda. Mas vem comigo. Primeiro, o que eu quero te mostrar? Olha que interessante. Esse aqui é um terreno de esquina que a gente tem aqui. Aqui, se você dar uma olhada, a gente tem uma área não edificante, que é uma reserva florestal. Nessa área, a família não pode fazer nada. Aqui é a área do radia que a gente vai ter. Lembrando, é uma casa de dois andares que a gente vai construir. E aqui tem um deck de uma piscina que vai ficar com uma vista maravilhosa. Agora, vamos com um detalhe para os quartos. Gente, é muito engraçado, porque essa casa é de uma família, mas ela é gigantesca. São quase mil metros quadrados construídos e sete quartos. Eles quiseram espaço para a tia, para o tio, para a irmã, para o primo, para a avó, para o papagaio, para o periquito, para todo mundo. Porque essa é a casa, sabe aquela casa da grande família que recebe todo mundo? Você vai ver como é que é. É muito divertido, eu tenho certeza. Que quando ela ficar pronta, ela vai ficar linda de morrer. Agora, a gente só precisa atualizar esses projetos todos, né? Mas eu já estou correndo atrás, não se preocupem não. Agora, quando a gente vem olhar para as plantas, olha só que legal. O que eles têm, né? Bem aqui na entrada da casa. Eles têm uma sala de estar, uma sala de jantar e uma academia. Para aquela galera bem maromba que eles falaram que tem na família. Tem uma cozinha, lavanderia, essas áreas que a gente precisa. E começaram os quartos, então são as suítes. Logo aqui no térreo, eles têm cinco suítes. E aí, no segundo andar, eles deixaram reservados para os donos da casa mesmo. Os donos que estão construindo. Ou seja, embaixo é para a família fazer bagunça. No segundo andar, são para os donos da casa, né? Os da família ficarem um pouco mais reservados. Mas, de qualquer forma, eles criaram aqui uma outra cozinha. Uma cozinha gourmet. Olha que lindo. Uma sala de jantar super ampla para quando eles tiverem festa de Natal, Ano Novo. Eles gostam de comemorar festa junina. Olha só isso. Então, eles falaram, não, a gente quer um grande espaço porque a nossa família gosta muito de fazer festa. E lá no final, a gente tem as duas últimas suítes. Que são os últimos quartos no segundo andar. Além disso, você pode ver que tem uma grande área aberta, né? E você que ficava na dúvida, poxa, eu posso fazer laje aberta em casa de steel frame? Pode, a gente vai mostrar qual é a solução de laje que a gente está adotando para cá, né? Mas você viu que legal que vai ficar o projeto? E todo ele a gente vai fazer em steel frame. Dessa vez, a gente não vai trabalhar com nada nisto. Eles falaram, não, vamos fazer 100% em steel frame. Quem não dá dor de cabeça, não dá trabalho, não dá nada. Vamos soltar aquele radiezão e vamos trabalhar com tudo que tem de mais industrializado. Então, se você quer acompanhar esse projeto, essa casa, a nossa casa rasa, do início ao fim, não deixa de dar aquele like no vídeo, mandar nos comentários o que você quer ver durante esse grande desafio. E se você ainda não está inscrito no canal, essa é a sua super oportunidade de até receber os alertas, o sininho e acompanhar essa nossa playlist, esse diário de obra, a construção da nossa casa rasa.